Oi, gente! Não foi muito doido? Tá bom, vai assim mesmo, tá bom, tá ótimo, tá ótimo. Gente, seguinte, estamos aqui juntas e a gente quer gravar um vídeo falando sobre vários assuntos, sobre vários temas. Vocês mandaram sugestões pra gente também e vai ser tipo um podcast, né? Isso, a nossa intenção, gente, é realidade. Sentamos aqui sem fazer um roteiro muito preparado, anotamos os temas que a gente quer falar aqui com vocês. Mas nada certinho, né? Vai ser um bate-papo mesmo, igual a Ana Lídia falou. Uma ideia de podcast aqui, que vocês vão sentar aí também, fazer as coisas de vocês, bem-vinda real, arrumando a casa, cuidando dos filhos, enfim. E aí a gente vai conversando. Exatamente, essa é a ideia. Por isso que a gente ficou até mesmo sem saber como começar esse vídeo. E a gente vai fazer o seguinte, vocês vão assistir tanto pro meu canal quanto pro canal da Ana Lídia. Não sei em qual canal vocês estão nesse momento. Vai ser uma continuação. Isso, são duas partes. Cada parte vai pro canal. Eu, como editora, que me viro depois nessas horas e me ver pra cortar. Mas enfim, vocês entenderam. A gente separou aqui alguns tópicos sobre relacionamento entre irmãs, sobre empreender, trabalho, rotina, casa, casamento, diferenças, as nossas diferenças. Sobre autoestima, sobre confiança, comparação. A gente pegou aqui vários temas, vários tópicos. E a gente vai conversando, né? Cada um trazendo seu ponto de vista. Respondendo algumas questões de vocês também, né? Alguns pontos que a gente anotou. Surgiu de algumas perguntas de vocês, né? Que a gente colocou lá no Instagram. Curiosidades, fatos sobre a gente, histórias que a gente vai contando. E tudo isso muito da vida real mesmo. Do que a gente vive, do que a gente já passou. E eu acho que é legal pra gente ter essa troca aqui. Que é o que a gente faz, né? Nos nossos canais, no conteúdo que a gente passa. Eu acho que é legal a gente se apresentar, sabia? Vai que tem pessoas novas, né? Eu sei que tem pessoas que te seguem e que não me seguem. Pessoas que me seguem e não te seguem. Ou pessoas que vão cair aqui aleatoriamente, né? Quem são essas duas aí que começaram a falar assim nem se apresentar? Então vai, se apresenta. Oi, gente. Eu sou a Letícia. Sou casada. A gente tá aqui em Minas, né? Eu sou aqui de Minas, mas hoje eu moro em Brasília. Depois que eu casei, fui pra lá. Crio conteúdo tanto aqui pro YouTube quanto lá pro Instagram. Sou também editora de vídeos da minha irmã, que é... Agora eu vou apresentar. Eu deixei o gosto perfeito. Você não pegou. Eu não peguei o negócio. Tá, mas vamos lá. Eu sou Ana Lídia. Produzo conteúdo aqui pra internet já há uma década. Gente do céu. A gente vai contar um pouco, né? Da nossa história também aqui na internet. Não somos irmãs, como vocês já perceberam. Sou casada. Mãe de dois meninos. Produzo conteúdo aqui pra internet sobre beleza, autoestima, sobre estilo de vida, rotina. Um pouco de tudo, né? E hoje a gente vai conversar sobre esses temas que a gente gosta, que a gente se identifica. E vamos lá. Acho que a gente tem que começar, né? Que eu tô empolgada. Então, nós somos irmãs. A gente tem dois anos de diferença. Eu acho que é legal contar isso também. Que muita gente fica curiosa com esse fato. Quando eu tinha os meus dois anos e tava completando meus dois anos de idade, no meu aniversário de dois anos, a minha irmã nasceu. Então eu sou mais velha. A Lídia é mais nova, né? Sim. Exatamente dois anos mesmo. Exatamente dois anos. Então a gente faz aniversário no mesmo dia. Sempre foi algo que a gente amou, né? Sim. Que todo mundo fala, nossa, mas vocês não queriam uma data só pra vocês, né? Não, a gente sempre achou o máximo. Dividir. Sempre teve aniversário juntos. Então... Sempre tinha festinha. Isso. É uma coisa que eu acho legal falar, assim, é que em relação ao nosso relacionamento com irmãs, eu confesso, gente, a gente é bem romantizada nessa parte. Porque o nosso relacionamento sempre foi muito bom, não é? Sim. Eu sempre lembro muito da mamãe falar, mamãe, a gente fala mamãe, da mamãe falar assim, é, não adianta a gente tratar bem as pessoas de fora e não tratar bem as pessoas de dentro, né? Da família. E ela sempre repetia, era tipo um mantra, né? Ela repetia isso sempre pra gente manter esse bom relacionamento entre irmãs. E funcionou. Tipo, a gente sempre manteve essa amizade. Sempre que a gente ia pra brigar, logo a gente já tava... Não durava. Começando, não durava dois minutos. E a gente sempre deu muito certo também, a gente sempre aprendeu a dividir tudo. Nunca tinha isso de, ah, tal coisa é da Letícia, tal coisa é da Letícia. Não, sempre dividimos. Tudo dividido, assim. Eu acho assim, quem até te acompanha desde o início, talvez tenha até pegado essa fase de quando a gente dividia roupa. Sim, exatamente. Não existia um guarda-roupa meu e o guarda-roupa dela. Isso foi depois de bem mais velhas mesmo, assim. Que a gente sempre foi bem tranquila em relação a isso. Então, uma coisa que eu acho que a gente traz e trouxe muito com a gente, prezar, sabe? De dar sempre muita prioridade pro nosso relacionamento com irmãs. Eu olhava a Annalide. A Annalide era minha irmã, eu tinha esse cuidado. Olhei pra ela como a minha irmã mais nova, que eu queria muito cuidar. Mas, ao mesmo tempo, como amiga também. Então, a gente sempre dividiu muito os segredos, as coisas que aconteciam ali. Então, a gente dividia muito isso. O que foi também cultivando aquilo ali, né? Sim. E muita gente pergunta, né? Ah, vocês têm toda essa amizade, né? E tudo mais. E como ficou depois que você se mudou, né? Isso. Porque o que aconteceu? A Annalide casou primeiro, né? Passou dois anos? Não, foi um ano. Um ano? É, não, deu um ano mais ou menos, né? Depois de um ano, eu casei e me mudei pra Brasília. Brasília fica duas horas daqui de Unai, então é perto. Mas, ainda assim, né? A gente não tá aqui. Eu não tô aqui pros cafés da tarde que elas fazem. A gente não tá nesse dia a dia. E o que você acha da distância? Então, eu acho... Eu sinto muita falta. Muita falta. Só que como foi uma distância que veio junto com outra coisa, tipo, junto com a vida de casada, né? Tipo assim, a nossa vida mudou. Não foi? Tipo assim, ah, saímos da casa dos pais e nos distanciamos. Não. A gente, de fato, começou a viver uma nova fase. Tanto eu quanto você. A nossa vida em si mudou, né? Isso, aham. Tipo, você foi construir a sua família, né? Eu fui construir a mim. Então, assim, eu acho que, claro, tem toda a saudade, a falta. Mas, ao mesmo tempo, a gente passou a viver coisas que nós duas queríamos viver, né? Então, assim, você queria muito casar também. Queria muito casar. Então, pesa no... Tipo, a gente sente a falta. Mas eu acho que é diferente. Eu não sei explicar. Você tem um pouco essa sensação? Sim, não, eu entendo, eu entendo. O que eu sinto, de verdade, assim, eu não sei se é saudade a palavra, mas eu acho que é a falta em alguns momentos. Sabe isso? Porque, assim, eu venho muito, a gente se vê muito. Então, pelo menos duas vezes no mês, uma vez no mês eu venho. Então, né, a gente não fica tanto tempo sem se ver e a gente todos os dias se fala no WhatsApp, até porque a gente trabalha junto. Então, já é um ponto que a gente depois pode falar também. Mas, então, eu acho que é a falta. Eu não sei se alguém aí também vai sentir isso, mas é a falta nos momentos, por exemplo. que eu vejo que ela e minha mãe saíram. E eu queria estar ali, sabe? Às vezes eu quero dividir alguma coisa no meu dia a dia. Então, essa é a falta. Sim. Essa semana eu queria ir numa loja, tipo, comprar algumas calças. Eu tava pensando, nossa, eu queria ver algumas roupas. Aí eu pensei, ai, queria tanto que ela ia se estivesse aqui, tipo, pra ir comigo. Então, isso não é saudade. Isso não é saudade. Eu acho que isso é falta. É, sim. Não é? Não tem diferença, será? Porque a gente se fala muito, a gente se vê bem, assim, né? Vocês sempre estão vindo, mas sente essa falta mesmo. É, e eu acho que um negócio, assim, aproveitando que a gente tá falando de relacionamento, eu acho que é um negócio até que a gente tava conversando, mesmo esses dias, de... Em um relacionamento, a gente tem que se esforçar pra estar com a pessoa. Então, né, a gente tem um relacionamento super legal, então a gente não precisa fazer nada pra cultivar isso. Não, eu não acho que seja assim. Eu acho que a gente tem que ir se fazendo presente em muitos momentos. Isso é algo que a gente tem buscado se esforçar também, né? Também. Porque a gente vinha conversando, porque como a gente trabalha juntas, né? Às vezes a gente... Nossa, eu tô muito chique. Muito podcast, peraí. É, vai, fala que eu quero até me mostrar aqui. Mas que às vezes a gente pega o WhatsApp pra se falar e só fica falando coisa de trabalho. E aí, que a gente percebeu isso, né? E começou também a, sei lá, conversar sobre outras coisas, a buscar cultivar esse relacionamento. Porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, só porque é irmão, só porque é irmã, vai ter amizade. E nem sempre é assim, né? Tantas pessoas não conseguem ter essa amizade com os irmãos. Mas é algo que a gente tem que buscar cultivar, né? Não é só porque você tá ali do lado da pessoa ou porque é seu irmão. Ou porque é de sangue que o negócio vai fluir, assim. Não é porque é de sangue que vocês vão se bater perfeitamente e que vai, né, ter aquela coisa toda. Eu acho que não. Eu acho que eu e Janelid, a gente deu certo porque a gente quis que desse certo. É verdade. Né? Isso aí ficou bonito, mas é verdade mesmo. Ficou bonito, gente. É, mas nem sempre aquilo que é espontâneo. Tipo, se você deixar tudo naquela espontaneidade, tipo, ah não, relacionamento entre não, assim. Eu acho, concordo super. Se você deixar na espontaneidade, muitas vezes vai dar ruim. Tipo, não vai dar certo. E sim, gente, porque o negócio da vida real é o quê? E aí, como você tá, não vai ser necessário. Não vai ser, não é algo, é aquela coisa do que é urgente e do que é importante. Isso, isso. Né? Tipo assim, não é urgente você me mandar uma mensagem. Tentando como que eu tô. Tipo, você tem o melhor de coisas pra fazer. Você tem vídeo pra editar, você tem casa pra arrumar, né? Isso, aham. E aí, se você for na espontaneidade, você não vai fazer isso nunca. Porque aquilo não vai ser natural, entende? Então, não é que você vai tá forçando a barra, mas tudo precisa ser cultivado, né? Tipo, esse de cultivar relacionamento é realmente como uma planta ali, que se você não fizer nada também, o negócio não vai fluir naturalmente. E aí, falando sobre isso de fluir naturalmente, tem uma coisa em relação a trabalho, né? Que a gente tava conversando, falando aqui, né? Ah, que a gente trabalha juntas, tudo mais. E eu acho que muita gente pode ter curiosidade de como que tudo isso começou. Não foi algo 100% planejado, né? Não, não mesmo. Não mesmo. Foi muito interessante, porque eu já tinha o canal, né? Já tinha tudo. E você não, nem pensava em fazer isso, né? Não. Eu lembro, acho que você até tava cursando outra faculdade. Eu tava em agronomia. Agronomia. Tipo, assim, seu Instagram você só postava fotos aleatórias, não? Você lembra que era foto de céu. Céu. Tipo, mas você já tinha um olhar muito bom pra foto. Pode ser. Eu achava as suas fotos melhores do que as minhas e você nem era influencer. Então, assim, você tinha esse olhar, né? Esse feeling. Esse feeling. Esse negócio. E você decidiu criar um canal no Facebook. Ah, as pessoas perguntavam muito. É, perguntavam. E foi uma época que você viajava muito, a gente viajava juntas. Então, eu aparecia muito. Verdade. E aí, você começou a usar o seu cabelo mais cacheado. Porque você tinha a franja lisa. Tinha, né? E aí, você passou pela transição na franja. E as pessoas queriam saber qual produto você usava. Isso. Porque viam o meu cabelo. Mas, às vezes, falavam. Ah, me identifica com o cabelo da Legis. Se identifica mais com o meu. E tudo mais. Eu lembro que você decidiu criar o canal. Eu falei, não. Então, eu vou criar o canal aqui. Vamos lá. Lembro direitinho do primeiro vídeo que eu gravei. Ela sentou no controle e falou. Vem cá, que eu vou te ensinar a editar. Foi. Verdade. Foi. Só que você também foi muito independente. Que eu lembro que você também foi se virando. Eu não te ensinei muita coisa, não. Não. Foi o... Eu lembro... Eu tenho quase certeza que foi, tipo, um vídeo. Que você falou, ó. Assim, assim, assado. Foi. E aí, nos outros, eu falei, não. O canal é meu. Então, eu vou ter que me virar. Você foi se virando. Pensa se eu ficasse, né? Tirando o tempo dela ali. Não. Tanto que eu até tinha pessoas que editavam pra mim, né? Tinha um rapaz que editava os meus vídeos. Tinha um editor contratado, tipo, de fora e tal. Nunca. Sério. Nunca acho que passou pela nossa cabeça. Não. É. Igual a gente falou, tipo, eu tava fazendo uma outra faculdade. Eu lembro até que o seu primeiro vídeo, você não falou nada. Você lembra? Era um vídeo curto. Só música. Porque você... Ai, não sei, né? Você ficou meio insegura, eu acho, né? Fiquei muito, assim... Só que essa parte eu queria falar, né? Na parte das diferenças. É. Depois a gente fala disso. Fica aí o... No ar. É. Porque eu quero falar mais sobre isso, assim, de como eu era tímida, insegura, introvertida ao mesmo tempo. Então, eu não me identificava com o trabalho aqui na internet, de verdade. Tipo, assim, eu olhava e falava. Nossa, muito legal. Adoro, admiro muitas pessoas. Mas isso é um trabalho pra quem é totalmente extrovertido. Totalmente aqui, comunicativo e tudo essa coisa. E eu não sou. Então, não tem nada a ver comigo. Mas eu vou passar aqui as minhas dicas de penteado, de cabelo. Aquilo que eu tenho aqui pra dar, né? Enfim. Começou aí com esses vídeos mais em relação a cabelo. Acabava que você também começou a postar lá no Instagram. E aí, o que que aconteceu, né? Aí, se eu for fazer esses vídeos pro YouTube, aí eu ia assistir. Eu falava, ó, tá muito boa, a edição tá muito boa. Tipo, eu cresci o olho. Peraí. Como que você fez isso? Ah, qual programa que você usou? Aí eu falei, não. Agora eu quero que você edite os meus vídeos também. É edite o verbo da palavra? É o nome do nome. É o nome, né? É. Aí eu falei, não. Você vai ter que editar os meus vídeos. Tá muito bom. Aí a gente começou, né? Isso. Eu acho que foi muito assim... Eu lembro que até eu editava alguns. E eu editou outros. Outros. Porque eu acho que você não tinha muito tempo. E também eu não queria jogar tudo pra você. Porque a gente não sabia se ia dar certo, né? Isso, a gente não sabia se ia dar certo. Tanto que começou, por exemplo, eu editava só os vídeos. Você fazia as thumbs ou ele fazia. Ah, sim. Você pode não ficar comigo. Eu só editava o vídeo. Sim. Aí foi passando os anos. Isso. Junto também. Aí eu deixei a agronomia. Eu acho assim, tá um pouco claro, né? Por que eu deixei a agronomia, enfim. Depois eu comecei a fazer psicologia. Então, eu realmente queria ser psicóloga. Eu queria atuar na psicologia. O que aconteceu aqui, e que é legal, assim, é porque... Gente, a nossa vida vai trilhando caminhos. Que você tem que abrir as portas pros caminhos que vão se abrindo pra você. Porque pensa se eu tivesse falado, não, mana. Eu não posso editar seus vídeos porque eu faço faculdade de psicologia. E aí eu vou ser psicóloga. E não vai ser isso. Talvez eu, né, eu teria perdido tantas oportunidades. E talvez a gente não estaria nem aqui agora, assim, né? Não, com certeza. A vida da gente vai trilhando esses caminhos, assim. E às vezes você tá esperando uma coisa, aí você vai por outro caminho. E que bom. Deixei de só editar. Aí eu programava o vídeo. Aí eu fazia a thumb. Agora eu já edito todos os vídeos dela. E todos os meus. Da ideia de conteúdo. E tipo assim. É, eu tento... Pensa nos títulos. Eu tento entrar com tudo, entendeu? É, verdade. Isso. Isso tem muito a ver com aquilo que você gosta do... Acho que é o Vitor Frankl, né? Que fala que não é a vida que nos dá respostas, né? A gente que tem que dar respostas pra vida. É isso. Porque às vezes a gente fica esperando. A vida vai me dizer o que é que eu preciso fazer, né? Às vezes a gente fica com esse papo, assim. De esperando alguma coisa da vida. É a vida que espera de nós, né? É a gente que tem que dar as respostas. Isso, a vida que tá o tempo todo fazendo perguntas pra gente. E aí eu acho que em todos esses momentos, esses marcos que a gente foi comentando aqui, era a vida perguntando alguma coisa pra gente. Então a gente foi dando respostas que foram tendo boas consequências, né? Sim. Esse aqui é profundo pensar, mas é exatamente essas respostas que formam a nossa personalidade, né? Total. Porque se a gente for parar pra pensar, muitas vezes as perguntas são muito parecidas, né? Tipo, muitas perguntas que a vida fez pra você, fez pra um monte de gente, fez pra mim. É a forma como a gente responde que vai formando quem a gente é. É, exatamente. Eu tava ouvindo isso esses dias, assim, que duas pessoas podem fazer a mesma coisa, mas fazer coisas completamente diferentes, né? Eu gosto muito que o Victor Franco, ele fala isso. Que, assim, todas essas respostas que a gente dá, que são atitudes que a gente toma, que são comportamentos que a gente tem, eles ficam eternizados no nosso passado. Então todas as palavras que a gente tá falando aqui, tá ficando pra sempre. Você falou e pronto. E isso é quem a gente é. Então se você olha pra trás na sua vida, aquilo é você. Pode parecer negativo, né? Nossa, mas eu fiz algo ruim ontem. Isso sou eu? Isso é você também. Mas isso te dá um senso de responsabilidade. E eu adoro esse senso de responsabilidade quando a gente fala disso, porque a gente começa a repensar muito mais no que a gente vai fazer. Lidar com as coisas. E isso já entra muito também, esse assunto, esse senso de responsabilidade, entra muito no ponto da rotina, da casa, que hoje em dia é algo que a gente vive muito, né? Sim. Que faz parte muito dos conteúdos que a gente passa aqui. De ter responsabilidade sobre o que a gente tá decidindo fazer, né? Na vida adulta, que a nossa vida foi com o tempo mudando. Isso tudo, né? A gente falando de trabalho. Mas a gente foi trazendo pra nossa vida pessoal também. E essa responsabilidade também, quando a gente fala nos conteúdos que a gente traz aqui pra internet, né? Porque eu acho que aqui a gente tem uma responsabilidade muito grande também. Demais. Que traz muitas dúvidas, inseguranças, muita coisa. É, sobre essa vida de influencer, né? Que é o nosso trabalho e tudo mais. Que eu... A gente até fazendo esse... A gente foi lembrando, né? Como tudo começou. Eu vejo o quanto o trabalho aqui na internet mudou também, né? O que era ser influencer. Nem era essa palavra, né? Um tempo atrás. Mas, tipo... Era blogueira mesmo. É, blogueira. Eu tenho blog, né? Eu comecei do blog. Tipo, você começou youtuber. Hoje nem... Claro, fala youtuber também. Mas, assim... O trabalho na internet mudou muito, né? No geral. Essas coisas que mudaram. Você que tá há muito tempo, né? Você falou que você tá há 10 anos aqui. O que você acha que mudou e que fez mais diferença pra você hoje? Pontos bons e pontos ruins. Sim. Eu acho que hoje todo mundo praticamente tá na internet, né? Assim, sei lá. Mesmo que a pessoa não seja influencer, todo mundo tá um pouco ali compartilhando alguma coisa. As pessoas meio que não têm medo de falarem, de comentarem as coisas. Mas, ao mesmo tempo, também têm muito medo, tipo, de se exporem, de falar. Porque hoje em dia parece que tem muito mais crítica, né? E, ao mesmo tempo... Porque se for parar pra pensar, as pessoas parecem que ficam famosas muito rápido. Mas também são canceladas muito rápido. Tem essa coisa, assim, é tudo muito mais rápido. Porque é muito diferente de quando era um blog, por exemplo, né? Você tinha que escrever alguma coisa, colocar uma foto... Era uma coisa demorada. Tinha os comentários lá embaixo. Você podia aprovar os comentários. Hoje em dia é, tipo assim, tudo muito rápido. Qualquer pessoa vê, qualquer pessoa comenta e comenta o que quiser. É essa coisa solta, né? Mas, eu vejo que pra quem tá produzindo conteúdo, o que mudou pra mim? Eu acho que eu tive que mudar também muito a minha forma de lidar com o trabalho aqui. Eu percebo que uma coisa que eu tive que fazer muito com o tempo Foi me desapegar um pouco do que as pessoas pensam ou falam. Isso não é tão simples quanto parece. Não. Quando a gente fala, não liga pro que os outros pensam. Ah, você vai receber críticas e tudo mais. Não é nem só nesse ponto. Mas é até no ponto, assim, de que... Às vezes as pessoas realmente não vencem 100% da nossa vida, assim. E, às vezes, vão tirar conclusões que podem estar certas ou erradas. E, tipo, a gente realmente não tem muito controle disso. Assim, eu escolho continuar porque eu sei que pode trazer algo bom pra vida das pessoas. E é isso que eu foco mais o tempo todo. Porque eu sei que, ah, se eu ficar pensando, assim, Ah, será que eu mostro isso? Será que eu não mostro aquilo? Será que eu falo isso? Será que eu não falo aquilo? Eu já não fico pensando mais tanto nisso, sabe? Porque se eu pensar, eu travo. Eu penso mais, assim, no que que isso pode mudar na vida das pessoas. Sim. Entende? Porque eu vejo que é aquela questão da... Aquela coisa da exposição, né? Algumas pessoas pensam assim, ah, eu acho que você expõe demais a sua vida. Ah, eu acho que você fala pouco da sua vida. Por que que você não fala mais sobre tal coisa? Ou então, por que que você mostra tanto isso? Você não fica com... Tipo, eu já não ligo mais se eu tô expondo muito ou se eu não tô. Porque, querendo ou não, já tá expondo. Sim. O que eu penso é assim, isso que eu tô mostrando vai acrescentar em algo ou não vai? Sim. Sabe? E aí, esse negócio da vida de influencer também, eu acho que trouxe muito pra realidade, né? Eu acho que trouxe o negócio, assim, de que as pessoas querem ver mais a vida real mesmo. Igual a gente tava comentando aqui antes de começar, que antigamente, se a gente fosse sentar aqui pra gravar, a gente ia fazer uma maquiajona, assim, como se a gente fosse, né, pra uma festa. E hoje em dia, não. A gente sentou aqui como a gente tava almoçando lá na casa da minha mãe, entendeu? Então a gente tá aqui como a gente tava ali no almoço mesmo. Essa coisa mais vida real. Eu acho que esses papos aqui trazem muito isso também, né? O que eu vejo, assim, nos conteúdos que a gente traz aqui, que é muito de vlog, de mostrar o estilo de vida, as pessoas vão se identificar com quem a gente é. Talvez é por isso que as pessoas se identificaram também com o meu jeito introvertido, né? O seu jeito mais, assim, de falar, o meu jeito assim de falar. Enfim, então acho que as pessoas vão se identificando com cada uma das características que a gente tem, únicas, assim. Sim, sim. É bem aquilo que eu falei, assim, de que duas pessoas podem fazer a mesma coisa de modos muito diferentes. Então, assim, eu sei que as pessoas, às vezes, vão me seguir nem tanto pelo conteúdo do cabelo, mas, tipo, pela forma que eu faço aquele conteúdo. Porque se você for parar pra pensar, tem um monte de gente fazendo conteúdo de cabelo, ou fazendo conteúdo de maquiagem, ou fazendo conteúdo de autoestima, de rotina, de vlog. E aí, às vezes, a gente pode pensar, nossa, mas será que eu não vou ser mais uma? Depende, né? Depende da forma que você vai fazer isso, né? E eu acho que eu e você é um exemplo. Porque nós duas, a gente não tem idades tão diferentes, assim. A gente tá na mesma faixa etária, ali, mais ou menos. Vive uma vida parecida no sentido de que nós duas somos casadas, enfim. A gente escolheu estar aqui na internet, nós duas e tudo. Mas eu acho que a gente faz isso ao mesmo tempo. Fomos criadas juntas na mesma casa, do mesmo jeito. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente fala com as pessoas de formas diferentes, né? Cada uma com o seu jeito aqui. Então, eu acho que a gente vai trazendo isso, gente. Ao mesmo tempo, você tem que tomar cuidado também. Quando você tá na internet, você tá vendo muita coisa. Então, você pode pegar coisas que, às vezes, nem são suas ali, né? De continuar sendo você. Gente, temos uma participação especial aqui. Antônio quis mamar, Antônio vai ficar aqui e a gente vai continuar nesse fato. Isso, a gente tava falando justamente de vida real, não é? Pois é. Então, essa é isso. Uma coisa que a gente traz muito também nos nossos conteúdos é a rotina, né? Sim. Essa coisa da... Estilo de vida, né? Estilo de vida. A gente trouxe muito isso sempre. A gente gosta muito, nós duas, de rotina. Gente, eu sinto necessidade, assim, de rotina. Hábitos. 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 Temporal, tipo, do tempo. E outras pessoas têm mais facilidade com a organização do espaço, tipo, das coisas. E eu parei pra pensar que eu até sou boa com a organização do tempo. Tipo, eu gosto de fazer as coisas, de ter rotina, de... Ah, não tem dificuldade pra acordar cedo, pra fazer as coisas e tal. Eu sempre gostei. Mas do espaço, eu sempre tive um pouco mais de dificuldade. É, eu acho que você é mais lenta. Pra organizar as coisas, né? É, é. Eu acho que, assim, você... E eu sou meio bagunceira. Tipo, ah, tirei um trem do lugar, às vezes eu não coloco no lugar e vai acumulando. E aí, depois eu falo, nossa, preciso tirar um tempo para organizar tudo. É, a gente gosta desse tempo, assim. Tipo, ah, uma vez ali, com um tempo, isso é ruim. E aí, vai acumulando. Acumula. E ainda mais depois que a gente casa, né? Porque a gente vê que as coisas não ficam prontas. Não passa de mágica como era. Isso, é. Isso. Porque uma coisa é, quando você tá na casa dos seus pais, você faz, sei lá. Ah, você lava uma louça ali, você arruma a sua cama, você organiza o seu quarto. Não é totalmente... É, tipo, você não faz as compras da semana, você não faz o almoço, né? Isso, isso, isso. Às vezes você não tá fazendo tudo. E aí, quando você vê que a casa, ela já tava acontecendo sem você tá fazendo tudo, aí depois você vê que você tem que fazer tudo, é mais difícil. Eu já tenho mais facilidade, assim, de... Muita gente, eu quero que ela vai organizar. Vamos gravar logo aqui que você vai organizar a minha geladeira. Nem eu fiz isso na casa da minha mãe, mas é porque eu sou muito, assim, cozinhar mesmo. Eu, enquanto eu tô cozinhando, eu gosto de tá organizando tudo. Então eu tenho mais essa facilidade. Mana, pra você hoje, assim, como mãe, como dona de casa também, né? O que você acha que é um ponto, assim, que te ajuda ou que te atrapalha? Até interessante tocar nesse ponto, que essa semana mesmo, esses dias, eu tava fazendo... Eu tô fazendo um curso sobre a administração do lar. E, tipo assim, eu vi tanta coisa que eu preciso melhorar, sabe? Aí, lá, falava justamente isso, assim, que a gente sai da casa dos pais e a casa dos nossos pais tava acontecendo tudo. E aí, de repente, a gente tem a nossa própria casa e tem que gerenciar tudo aquilo. E não acontece rápido. Aí, eu até falava isso, assim, que os primeiros anos, eles são mais difíceis mesmo. E eu vejo que, até hoje, eu ainda sinto que eu tô numa fase de adaptação. Não, sabe? A gente vai fazer três anos de casado, que é pouco também, assim, né? Mas eu vejo que eu ainda tô pegando, sabe? O ritmo das coisas. Uma coisa é que... Nossa, tem duas coisas, na verdade. A primeira é que o serviço da casa, as coisas da casa e as coisas da família como um todo, cuidado com os filhos, é algo que não acaba. A gente ouve essa frase, né? Toda mãe fala, Ah, esse serviço de casa não acaba. Só que isso, a gente começa, às vezes, a ficar meio, assim, Ai, nossa, eu acabei de juntar essas bagunças aqui, já tem bagunça de novo. Ou, ah, eu acabei de limpar a geladeira e já tá suja de novo. Só que, tipo assim, é isso, sabe? É isso mesmo. Tipo assim, a gente sempre vai ter que tá fazendo as mesmas coisas. Então, a rotina da casa, ela é muito repetitiva. Só que é justamente aquilo que a gente tava falando. O que muda é a forma como a gente faz isso. Então, o jeito que eu limpo a geladeira ontem e que eu vou limpar na semana que vem, pode ser completamente diferente. Se eu fizer na semana que vem, com mais amor, com mais empenho, tipo, pensando na minha família, pensando... E eu entendo, assim, eu entendo hoje que é muito difícil, às vezes, a gente falar isso, né? Ah, faz com mais amor. Tenta ter um olhar diferente, né? Quando você estiver lavando uma louça, quando você estiver fazendo sua comida. Eu sei, porque muitas vezes é um trabalho, né? Que você não é remunerado por isso. Você não tem, né? É esse reconhecimento mesmo, porque a gente acha que as coisas da casa só estão fluindo ali e que não tem, muitas vezes, uma opção por trás. Mas tem. Mas, gente, isso faz muita diferença. E eu falo porque comigo, eu acho, assim... Eu fui me adaptando, talvez, um pouco mais fácil, assim. Mas isso tá muito na minha forma, assim, no meu jeito. Você é mais adaptável. Isso é uma diferença que a gente tem. Você é mais maleável, tipo, mais adaptável. E eu sou muito mais rígida, assim. Muito mais difícil de... Isso vem até do nosso temperamento também, né? Isso, aham. Você sempre foi mais... É mais maleável. Você se adapta mais fácil às coisas. É, assim, você pode me colocar num lugar que eu tô mal. Mas eu vou ficar ali, gente. Eu não... Não me incomoda, assim, sabe? A Nelidia, como ela falou, ela é mais rígida mesmo, nesse sentido. Que quando as coisas mudam... Tipo, eu não quero mudar. Pra mudar, leva um processo ali. Então, eu acho que isso é muito particular. Mas uma dica, por exemplo, é um ponto que pode ser legal. É essa mudança de olhar. Eu falo porque, pra mim, no início, eu fazia as coisas e não fazia achando bom ou... Muitas vezes de cara feia, muitas vezes reclamando, sabe? Depois que eu fui... Ah, você tá fazendo uma coisa da casa? Você tá cuidando de alguma coisa, né? Pra quem é mãe, enfim. Fazer com que aquele seja um momento bom. Então, sei lá. Você vai escutando uma música. Você vai rindo de alguma coisa. Você vai fazendo com que aquilo vá fluindo melhor, sabe? Do seu jeito ali e tudo. E eu acho que esse olhar faz diferença, gente. E aí, a segunda... É que eu falei que tiveram duas dificuldades, duas coisas marcantes. A primeira é essa, tipo, que é uma coisa que não acaba. E a segunda é de que eu sempre gostei muito de trabalhar, né? De fazer as coisas de trabalho e tudo mais. E aí, depois que a gente casa, ainda mais depois que vieram os filhos e tudo, me vinha um pouco aquela sensação de que o meu tempo não era mais meu, sabe? É tipo essa sensação que eu tinha. Nossa, mas e cadê o meu tempo pra gravar os meus vídeos? Pra fazer as minhas coisas? Às vezes, quando a gente tá fazendo uma coisa muito simples, tipo, lavando vasilha ou, sei lá, juntando os brinquedos, arrumando os brinquedos do Biel, que toda vez tem que arrumar, né? E tudo. Tá aquela sensação de que tá perdendo tempo. Tipo, nossa, eu poderia tá fazendo outra coisa. Eu poderia tá, sei lá, gravando um reels. Poderia tá gravando um vídeo. Tipo, às vezes, me vinha esses pensamentos, essa sensação. Sem perceber, sabe? Só que aí, eu tenho aprendido, tenho refletido, que assim, as pessoas mais importantes, né? Tipo, pessoas que a gente se lembra delas, dificilmente a gente vai se lembrar delas por causa de algo que elas fizeram na profissão. Depois que uma pessoa morre, a gente pensa nela, tipo, ai, fulano era uma pessoa boa por isso e isso e aquilo. Ela era uma pessoa generosa. É, uma pessoa muito bondosa. Uma pessoa paciente. Uma pessoa que me ajudou, que me ouviu, que fez tal coisa por mim. Dificilmente a gente vai falar assim, nossa, ai, fulano morreu, vou sentir falta. Do jeito que ele me entregava o relatório. Ou então, assim, ah, do rios que ela fez. As pessoas não vão se lembrar tanto, talvez, das minhas habilidades profissionais. Mas daquelas coisas que eu fiz no dia a dia ali. Tipo, a forma como eu agia com as pessoas. A forma como eu, sei lá, a minha paciência, né? Se eu conseguir ter aquela paciência. Porque você falou assim, que é difícil falar, né? Sobre essas coisas do cuidado com a casa e tal. De fazer com amor e tudo mais. Mas porque é um trabalho que não é reconhecido, muitas vezes, né? Tipo, sei lá, o que uma dona de casa faz, ninguém tá vendo ali, ninguém vai aplaudir. Tipo, ai, muito bem, você lavou a louça. Ai, muito bem, você fez tal coisa. Mas só que se ela não fizer também, todo mundo vai sentir falta, né? Sim. Só que aí, outra coisa, o ponto principal é, tipo assim, são através dessas coisas que a gente pode se tornar essa pessoa de que os outros vão se lembrar. Você acha que você não vai ser reconhecida ali na hora, mas é ali que você tá moldando a sua personalidade, né? Formando o seu caráter. E assim, se a gente for pensar falando de casa em si, né? Casa, família e tudo. Ali é o lugar mais importante. Às vezes, o que eu fico muitas vezes pensando é que o trabalho que a gente faz e tudo é uma consequência do que a gente vive em casa. Do que a gente tá vivendo em família. Poxa, que bom que a gente tem um trabalho pra poder, enfim, ter renda, pra comprar alguma coisa pra casa, pra viver bem em casa, pra viver bem com a família. É bem aquele negócio de, quando eu crescer, eu vou fazer não sei o que. Aquela história que todo mundo fala, né? Ah, não, mas quando eu estiver na faculdade, aí sim eu vou ser feliz. Ah, não, mas aí quando eu estiver não sei o que... E às vezes, o único desejo que a gente queria... Agora eu lembrei do livro lá, do Como Viver com 24 Horas por Dia, né? Que foi um livro que eu li. E foi indicação da Ana Lídia. Mas é porque nesse livro ele fala que aquele tempo à noite que você tem lá das... que sejam 4 horas que você tem. Como que você tá vivendo esse tempo que você não tá no trabalho? Que a gente não tá falando de trabalho ali. Mas como você tem vivido esse tempo ali que você tem a sua família, que você tá com os seus filhos na sua casa ali, que é o lugar mais importante, né? Pra que você vive todas as suas 8 horas ali, sabe? Faz muito sentido. A gente parece que vive esperando acontecer algo grande, né? e ser reconhecida em algo grande. Só que, na verdade, tipo, são as pequenas coisas mesmo que importam que nós formamos. Não sei, é. Porque às vezes eu fico pensando assim, nossa, se eu tivesse que escolher alguma coisa pra eu viver hoje, talvez era só eu e Natan estarmos bem em algum lugar. Às vezes simples, sabe? E por que não fazer isso numa terça-feira lá em casa, sabe? A forma como a gente enxerga o cotidiano é o que muda a nossa rotina, né? A gente falando de casa, de tudo isso que foi mudando também. Uma parte que eu acho que trouxe muito pra nós, assim, foi a parte do relacionamento, né? Do casamento que veio e que, enfim, que trouxe todas essas mudanças que a gente falou, que a gente saiu da casa dos nossos pais, né? Foi ali próximo, nós duas casamos nessa diferença de um ano ali. Tantas coisas, tantas mudanças pra nós duas. Demais. Uma coisa que eu lembro é que você sempre teve o sonho de casar, né? Tipo assim, desde a gente criança, adolescente, aí você tinha uma pasta no computador, né? Tinha. Isso é uma coisa diferente hoje em dia, né? Tudo se faz pelo celular, né? Um tempo atrás, Nossa, era uma pasta no computador mesmo. É, hoje em dia você cria uma pasta no Pinterest pelo celular. Mas, enfim, aí seu sonho sempre foi casar. Por que você acha que seu sonho era casar e você acha que superou suas expectativas? Tipo, uma pergunta bem... Tô me sentindo numa entrevista aqui, né? Essa parte eu não pensei. É algo que no final sempre vale a pena. Essa é a mais pura realidade. É isso que une nós duas. Isso é uma coisa muito da nossa geração. Tá lá, gente. Eu acho muito difícil. Não, vocês lidam com as diferenças. Mas você também tinha muitas inseguranças, talvez até mais do que eu. Eu era muito tímida. Nós duas temos isso, né? Tem essa comparação dele. Eu admiro muito isso. Não, me acabei, né? Um chique bebe água depois de chorar. Se você fosse pessoal, pessoal, boa. Ela não se contenta com o pessoal. Então eu vou chorar mais assim.